Volume de som do sistema definido para 0% Ah gente, toca a estreia mais rápido um pouco Tá muito lento, bora ver rápido Isso aqui é uma homenagem ao povo do povão Do morro, alô morro, com vocês É nóis, tamo junto Eu acho que vai Vocês aí ó Nem lembro o que eu ia falar, assim bora tocar É nóis, tamo junto 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 Pois é gente, voltei de novo Pra vocês verem que sou eu mesmo que tô tocando Muita gente acha que é flashback Flashback não Playback O povo acha que a gente é cego Acho que a gente não toca Mas vou mostrar pra vocês que sou eu que tô tocando Vou colocar na bateria Ou vou mostrar pra vocês que sou eu Muita gente acha que sou eu mesmo que tô tocando A CIDADE NO BRASIL